Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Provérbios 24, 29 Há momentos em que perdemos o controle, a cabeça esquenta, o sangue ferve e parece que temos de nos vingar da pessoa que nos fez mal, seja por meio de atos violentos ou por meio de palavras agressivas. A verdade é que todos já cogitaram ou praticaram a vingança. O problema aqui é a espiral de violência que a vingança promove, onde se torna necessário retribuir o mal cometido com o outro ainda maior, com fins e consequências imprevisíveis. Por isso, é melhor evitar o seu início, acabando com a possibilidade do sentimento vingativo produzir fruto. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Talvez a essa altura você diga, fácil falar, pois não é com você. De fato, não se tem como medir a dor que um ato violento ou uma palavra maldosa ocasiona numa pessoa. No entanto, a palavra de Deus diz que o servo de Deus, o Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e que o Senhor fez com que ele sofresse o castigo que aqueles que cometem maldades mereciam. Pense nisso, a humilhação que você sofreu, as palavras vergonhosas, a violência a que você foi submetido, tudo isso recaiu sobre Jesus. O Pai Celeste já vingou a sua dor e o seu outrage, fazendo com que o filho dele sofresse por isso. Assim, não há mais a necessidade de pagar com a mesma moeda. Agora é possível pagar com outra, com a moeda do perdão. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Colossenses, Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra a outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Então pare e respire fundo. Lembre-se de Jesus Cristo. Perdoe. Pai Celeste, olho para Cristo e vejo assombrado a capacidade dele de não se vingar, mas de perdoar, embora ele tenha carregado toda a maldade e sofrido todo tipo de outragem. Tira a raiva e o ódio do meu coração e preenche-o com o amor de Cristo. Amém. Amém.